Eu sou Ailton Krenak e saúdo a todos nessa ocasião que se inaugura o quarto simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Eu deveria estar presente com vocês, mas não se fez possível por estar atendendo a um outro compromisso que surgiu quase que ao mesmo tempo, mas com uma grande importância, digamos, estratégica para o meu trabalho, que é o contato com comunidades que estão na Argentina, mais precisamente em Santiago del Esteiro, onde eu estou atendendo a convite da Claxo e também de organizações campesinas que querem que eu esteja com eles numa importante conversação sobre patrimônio, patrimônio natural, o que deveria ser considerado quase que uma extensão desse importante simpósio que vai discutir bacias hidrográficas como unidades de planejamento do uso, da conservação e restauração de recursos naturais. Sempre foi a guia de vida dos povos indígenas esse desenho que se constitui nas bacias hidrográficas. Basta notar que quando você se refere a uma etnia, a um povo indígena no nosso país, ele vem sempre relacionado com o rio, o rio Xingu, o rio Tabajós, o Amazonas, o rio Doce, onde eu vivo com minha família, que pertence ao povo Krenak, e que teve essa experiência dramática nos últimos anos da perda gradual desse maravilhoso acesso à água proporcionado pelo rio doce, esse rio que nós os Krenak chamamos de nosso avô, o Atu. Não vou recorrer aqui à imagem que ainda fica carregando as nossas retíneas cansadas, daquela lama que apavorou a todos, matou alguns e danou a vida de milhares de pessoas, que até hoje, como os Krenak, estão privados dessa bênção que é a água de um rio. Agora nós estamos celebrando aqui nesse simpósio um outro maravilhoso corpo d'água, o rio São Francisco, e a configuração de uma bacia hidrográfica que atravessa vários estados brasileiros. faz esse caminho daqui de Minas até Desaguá, lá no norte, no Oceano Atlântico, atravessando várias comunidades, cidades, municípios, recortando esse território, de maneira que marcou a nossa história profundamente. O São Francisco é um rio nacional, como dizemos, e parece que mesmo com esse sentido afetivo, amplo, esse maravilhoso São Francisco não foi tratado à altura da sua relevância, da sua importância. Temos assistido a essa repetição da violência contra os nossos rios, no Tapajós, no Madeira, no Juruá, no Solimões, em tantos rios, esses nossos vizinhos aqui, castigados pela mineração. Outros na região do Cerrado, castigados pela atividade expansiva da monocultura, que estão drogando os corpos d'água. Nos últimos meses, nós tivemos conhecimento de que os Yanomami já estão sendo aconselhados a não consumir o peixe dos seus rios dentro da floresta, porque eles também estão sendo contaminados agora pelo mercúrio, mercúrio do garimpo. Eu não estou fazendo uma fala relacionada com a agenda do simpósio, talvez por entender que nós já precisamos ir além, nós no Brasil, precisamos fazer uma revisão das nossas políticas com relação às nossas águas. O Brasil já sediou o Fórum Mundial da Água cerca de 4, 5 anos atrás, e nós mudamos muito pouco das estratégias de cuidar da água, de incluir as comunidades ribeirinhas, de ter uma maior presença da sociedade civil nos comitês, nos espaços de discussão, planejamento, gestão das águas, estes lugares em que os comitês de bacia hidrográfica ocupariam o espaço de articulação, de integração das diferentes demandas da sociedade em relação aos nossos rios. Estou fazendo uma crônica, na verdade, uma crônica sobre a morte anunciada dos rios, a tragédia de estarmos tratando a água no nosso país como mercadoria. Ela nem alcançou ainda aquele lugar que o mercado tanto acelera que seria de uma commodity. Ela ainda está no trânsito entre uma oferta a todos que possam acessar a água sem esse pedágio que a vocação do mercado pretende impor a todos nós, a de nos afastar do corpo d'água e instituir um preço para essa experiência que sempre foi livre, autônoma dos povos, agora terem que se relacionar com os corpos d'água como propriedade de alguém, sujeito a um tipo de controle e a uma precificação, a precificação da água para um país como o nosso, que já foi observado pelo mundo inteiro como uma região privilegiada do mundo por poder contar com tantas bacias hidrográficas, com tanta abundância de água, por ter um ecossistema como a Amazônia com sua maior parte no nosso território brasileiro produzindo água de uma maneira inimaginável. Vivemos hoje o dilema da água no nosso país só pode atestar a nossa incompetência, a nossa falta de amor por esse patrimônio natural que herdamos, herdamos de nossos ancestrais por gerações e gerações, com muita fartura, com muita prosperidade e que estamos chegando ao ponto de sermos abastecidos em algumas regiões do nosso país por águas que têm que ser transportadas de uma bacia hidrográfica a outra para suprir demandas de comunidades ribeirinhas, que é o nosso caso. Nós recebemos água de caminhão pipa dentro de uma aldeia na margem do Rio Doce, o que é uma denúncia grave contra a nossa indiferença e quase que a nossa conivência com o abuso sistemático que tem se instituído na prática do uso desigual do acesso à água, o uso desigual de um bem inalienável e que todo ser humano deveria ter assegurado. Eu sei que muitos dos colegas que vão estar nesse simpósio trarão contribuições de ordem técnica, científica, trarão muita contribuição para que a gente possa pensar em outras maneiras de fazer a gestão das águas mais comprometida com esse princípio de que a água é um bem comum. Ele não pode ser apropriado pelo mercado e ele deve ser considerado um direito humano fundamental. É a comunicação que eu queria fazer com vocês nessa ocasião e desejar a todos que tenham um próspero encontro, que ele possa inspirar muitas medidas que nos melhorem em relação aos nossos rios, às nossas águas. E lembrar que o São Francisco é tão maravilhoso que enxergar ele somente como um problema seria pura falta de imaginação. Nós sabemos dos conflitos que já estão configurados com relação à água no nosso país. E a postura daqueles que estão engajados nos comitês de bacia deveria ser proativa, determinante, para que se reconstitua a representação da sociedade na liberação de outorgas, na autorização de obras e na conservação pública desse recurso natural que não pode ser roubado das futuras gerações. Nós sabemos que as mudanças climáticas agravaram imensamente a realidade de muitas comunidades no país. Seria uma razão a mais para que a gente considerasse que a água é base fundamental para a vida, para o planejamento econômico, para tudo que nos constitui comunidades. Eu queria poder cantar junto com vocês, cantar o nosso amor pela água, pelos rios, compartilhar com vocês a minha alegria de ter percorrido várias regiões do nosso país conhecendo de dentro, de dentro d'água a qualidade desses nossos rios, a abundância desses nossos rios, mas que agora está nos pondo todos em prontidão. nossos rios na Amazônia estão sendo predados pelo garimpo. Os nossos rios no Cerrado estão sendo drogados pela expansão da monocultura de soja e outras monoculturas que vocês sabem, tem muito acesso a essas informações. é muito urgente que quem tem alguma disposição a trabalhar para que as nossas águas continuem existindo em abundância, em qualidade e em disposição de acesso para a população, que façam isso, façam com diligência, com coragem, com dedicação. As futuras gerações vão se lembrar de vocês como quem deixou um presente e não um roubo para o futuro. Grande abraço a todos, um ótimo simpósio. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos o nosso encontro, a nossa conferência sobre o São Francisco. Esse é um encontro importante porque procura unir a ciência, o conhecimento, a cultura, a troca de saberes como forma de construir as nossas identidades dentro de uma bacia tão rica e tão diversa quanto a bacia do São Francisco. nós tivemos aí a fala do Krenak, que é um, vamos dizer, representa os nossos povos ancestrais e que tem uma relação muito diferente nessa visão histórica em relação às águas, à terra e a nossa convivência harmônica com isso. Então, os índios tratam muito essa questão da parte Pachamama, que é essa relação íntima que a gente tem ou deveria ter com esses elementos da natureza. Os índios dialogam com essa cultura, dialogam com esses ambientes como coisas vivas, como fazendo parte de interações extremamente ricas e presentes no nosso dia a dia. A nossa cultura ocidental, e é bom que essa reflexão do Krenak para nós é um pouco isso, primeiro é um retorno e uma homenagem a esses povos que aqui já estavam, essa ideia de um Brasil descoberto, de um Brasil inventado, na verdade é uma história de colonização, de como que isso aqui foi apropriado e ao mesmo tempo desapropriado, já que todos esses povos perderam os seus direitos às suas terras, ao seu bem-estar comum, ao seu bem-viver. e infelizmente essa cultura da desapropriação da questão ambiental se internalizou na nossa política e o que nós estamos assistindo é uma política cada vez mais de desapropriação ou despropriação de todos os bens da natureza. a gente meio que começou a traduzir que da natureza só há o que extrair, não há o que se preservar, não há o que conservar, não há uma relação de bem-vivência ou de convivência nessa relação. E nós todos aqui do Comitê do São Francisco, a diretoria, convivemos muito com essa perda das áreas de recargas hídricas, dos nossos mananciais, das nossas áreas de ecossistema natural, do Cerrado, de Mata Atlântica, tudo isso tem sido uma perda cada vez maior nessa visão que está se construindo. mais recentemente, para todo mundo ficar atento, nós mesmos já nos manifestamos aqui por diversas vezes e queremos alertar que essa fase histórica de política que a gente está vivendo, é muito importante que todos estejam atentos a essas agendas, nós temos o projeto de lei 4546 exatamente tem procurado trabalhar a questão do mercado de água, então não basta só desapropriar as pessoas dos seus bens naturais, mas se cria a perspectiva de se criar um mercado das águas, ferindo inclusive a questão da lei 9.433 que prevê que a água é um bem de uso múltiplo, de uso comum e de domínio público, então nós temos grandes desafios nessa história toda e que a gente tem que trabalhar para construir uma agenda que seja ao mesmo tempo de revitalização de recuperação mas uma agenda também de mudança de mentalidade uma agenda cultural uma agenda que nos faça repensar essa relação não existe o São Francisco da geologia da geografia da história existe um grande e único rio que é um rio que entrega todos esses povos e comunidades não existe baixo médio alto São Francisco existe a bacia do São Francisco que nós temos que olhar de uma forma sistêmica integrada como um todo lembrando que esses seminários que nós estamos fazendo foi fruto inclusive de uma expedição histórica ainda em 2013 quando a gente conseguiu reunir alguns representantes da Universidade de Sergipe de Alagoas Federal de Minas da UFRIBA a canoa de todo foram pioneiros nessa história das expedições naquela época se praticava baixas vazões no São Francisco até na casa dos 700 metros por segundo e nós fomos meio que testemunhar e fazer esse contraponto de levar a ciência como uma forma de defender o rio que o rio não pode ser simplesmente dominado como se fosse um sistema de caixas d'água e que você pode fechar ou diminuir a torneira e sem implicações para as populações seja ela humanas ou sejam elas as comunidades aquáticas então o Krenak traz para nós isso quer dizer essa ideia de que não existe povo separado de rio rio separado de povo e a ciência e o conhecimento elas nos ajudam a fortalecer essas relações porque senão a gente fica só com a visão às vezes dos técnicos dos burocratas ou mesmo do setor energético que às vezes tem uma visão puramente utilitarista do rio e o rio não é isso o rio é basicamente um grande ser vivo a gente tem que interpretar o rio como sistema de veias de capilaridade que leva a gente fala muito nessa ideia do sangue da terra e esse sangue não pode estar envenenado esse sangue não pode estar contaminado esse sangue tem que estar limpo e alimentando essa bacia e fazendo com que todos possam conviver com o rio que tenha peixes de qualidade e quantidade que a gente tenha qualidade e quantidade de água no rio e que a gente defenda a continuidade da história da bacia do São Francisco todo o nosso passado ele tem a ver com a história dessa bacia e a construção do que vai ser o futuro do São Francisco depende do presente então quero chamar muito a atenção de que tudo que a gente tomar conhecimento nesse momento no seminário nos ajude a refletir a produzir não só um conhecimento mas todo um processo de cultura e de defesa dos povos e da bacia do São Francisco o São Francisco é único e aqui ouso dizer o São Francisco é um grande amor o São Francisco é um sentimento o São Francisco é 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 mas que passa na veia daqueles que o habitam e nós temos que entender que fazemos parte é dessa grande família franciscana e que portanto a defesa desse rio é é depende de todos nós e a consciência é vejam bem eu estou usando a palavra propositalmente consciência né com mobilização com articulação com política com fé com tudo aquilo que o São Francisco tem é que a gente vai reconstruir ou manter a história desse rio para que essa e as futuras gerações estejamos todos juntos unidos né entendendo que contar a história do São Francisco é contar a história do Brasil é contar a nossa própria história do Brasil Legenda Adriana Zanotto